Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Olha o cara meditando ali, véi. Tem que subir, que é, mano? Ih, primeira pessoa. Tem como tirar com esse carro aqui? É o quê? Tem como tirar com esse carro? Mano, aqui não é porque não. Vai até sair fumaça já. Doente de amor. Tá saindo fumaça já. Que ideia é essa? Lembrando que é avalanche, gente. Tem que subir, tá? Antes que vocês morrem aí pra gente aí, começa a chorar. Tá subindo. Eita lá, os bichos vindo. Olha os bichos vindo. Nossa, eu fui muito afobado. Vem teu filho. Dá pra ficar afobação aí, véi. Olha os bichos vindo lá. Eita, caralho. Eita, 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 vai acertar na minha testa. Sai, sai, sai. Sai daqui, seu cachorro. Ai, ai. É, eu caí nas mãos aqui. Burro pra caramba, ficou no canto. É? Eita, diz greta. Eita, olha o tanto de bichos vindo. Não. Olha o tanto de bichos vindo. Olha o bagulho, olha o gravo. É, tá um gravão, né? Aqui, olha onde eu encostei. Caralho, que eu descarreia forte, linda. Olha onde eu encostei aqui, olha. Eu sei. Aqui, olha onde eu encostei aqui. Ah, morri. A bolota, a bolota. Ah, passa por cima, merda. Ah, eu caí. Nossa senhora. Você viu aí? Não, não, explodiu em você. Não, não explodiu não. O carro explodiu. Na minha visão. A bolota, a bolota. Olha os burrões que eles vão cair. O barulho. Eita, mano. Os caras... Eita, 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 eita. Ah, é pré-choque. Vamos riscar. Vamos riscar. Deixa eu ir primeiro. Olha o carro capotadinho. Vocês estão dirigindo os carros? Aonde? Não. Só os que não empurram os outros aí. Nossa senhora. É o barulho. Eita, 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 eita. Ah, que bosta, velho. Ah, velho, o Cris está lá embaixo. Eu vou buscar ele. Eu vou buscar. Cuidado, não é o T-J. Eu vou buscar. Ah, é feio. Então você está... Você está lá embaixo. Embaixo. Ih, eu estou agarrado. Como você é burro. Mano, eu estou agarrado aqui. Burrice. O cara está de tanque, né? Como é que você vai? Mas lá no... O que é aquilo ali? Ih, tem um lucão, mano. Olha aqui o lucão. Ela vai te tomar no c... Rapa. Olha a cara dele, velho. Eita, caralho. Cruz credo. Ih, caralho. Eita, porra. Matou, matou? Caralho. Ele levou um tanque voando e está por nele, velho. E agora? Não sei. Para mais, vai ter que jogar as coisas neles. Vamos jogar cocô ou... Como é que joga? Como é que joga? Viu? Sai empurrar nele. Ih, tem pistolinha para nós, ó. Ai, que delícia. É o outro, né? Ai, mas é só o bicho vindo coisa. Tô, velho. Espera aí. Espera um pouquinho. Como é que agacha, meu? Eu não sei. É nenhum, é? Eu estou no teclado, porra. Deixa eu pegar um. Aqui, aqui, aqui. Não está indo. Não, não. Não, deixa eu pegar um. Deixa eu pegar um, TJ. Mano, se bater na minha cabeça. Eita. Eita. Aqui. Nossa, mano. Os bichos estão disponhendo tudo. Caralho. Esse negócio explodindo. Ai. Mano, olha o grave. Olha o Duque. Ele está sentando pipoco, mano. Olha o grave. Eita, 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 eita. Eita. Agora o bicho vai vir. Está saindo da jaula o morto, porra. Ô, Duque, atira nesse pino aqui, ó. Atira nesse pino aqui, em cima aqui, ó. Aí. Ah, os negócio estão me furrando aqui, velho. Eu acho que é o escanto. Boa, TJ. Ih, cara, tá vendo? Agora eu vou morrer. Pera, não joga caminhãozão, não. Joga caminhãozão, não. Ai, ai, ai. Morri. Por quê? Mano, passou do meu lado. Passou do meu lado. O caminhão está estourado. Joga esse caminhão, TJ. Nossa. Fora de estrada. Fora de estrada. Eita. Eita. Ih, rapaz. Passou a milhão. Me derrubaram aqui, ó. Nossa senhora, consegui. Que cagada. Para. Para. Para, hein. Eu vou cair. Papai, o meu carinha é lerdo, né, velho? Olha isso aí, os pessoal correndo aí. Olha o que meia pessoa, Zé. Ah, é? Burro. Tá falando de ser inteligente. Ah, pô. Vocês são inteligentes, mano. Primeira pessoa vai mais rápido, minha irmã. Nossa, velho. O paralama do... O fusão passou e arrancou a metade do sofá aqui, mano. Ai. Olha isso, velho. Na moral, tá arrancando o sofá todo aqui. Paralamas do sucesso. Nossa senhora. Volta, 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 volta. Algo não seria o Duque. Ah, rebota sem dó. Credo. Ai, TJ. O tamanho do caminhão está indo aí. Nossa, explodiu do meu lado. Como que eu não morri? É de hack. Olha o cam... Olha o beiro de estrada. Eita, pô. Ai, crazy. Ai. Nossa, mano. Quase que eu fui. Pegando quase a minha orelha. Caminhãozão, caminhãozão, caminhãozão. Nossa, quase, mano. Quase que me ferrou, mano. Sai, sai, sai do meio. Sai do meio, sai do meio. Ai, do meio. Passou o passado. Eita, Lucão. Nossa senhora. Consegui ficar em pé. Consegui ficar em pé. Não, Lucca. Eu fiquei vivo. Fiquei vivo. Eu também fiquei vivo, mano. Segura o espaço, Lucão. Aqui. Mano, o negócio é subindo isso aqui. Isso aqui é uma droga, mano, para subir. É muito difícil subir nesse trequinho. É, ué. Será que eu consigo subir lá? Entra atrás, aí. Entra atrás. Entra o rei, tá ali. Atrás aqui, TJ. Atrás. Tem como? Atrás tem mais um lugar. Aí, ó. Tá vendo aí? Tem uma portinha atrás. Aí, ferrou, velho. É, vai. Entra, entra, enterou. Mas eu só fico aqui acompanhando. Ó, tá aqui embaixo. É, não consigo ver direito. Alô. Olha aqui. Olha aqui. Olha o outro ali, ó. Subindo ali, correndo. Tomou um tiro na jabiraca. Cadê? Olha aqui. Tava subindo ali, correndo ali. Quietinho, na maciota. Vai, galera. Se mata aí, pô. Se mata aí vocês, pô. Porque se a gente se matar, vocês vão... Vai ter mais um rodado. Cada dois vão pra gente, Zé Ruelo. Cada dois vão pra nós, dois. Não, mas eu não gosto de perder, não. Eu também não. Eu sou ladrão, pô. Eu sou ladrão, pô. Ih, caralho. Volta o tom. É, eu acho que é melhor. Entra, pô. Ah, tá indo, mano. Ai, meu Deus. Pô, Alisson, vai tirando essas bolas aí, ó. Isso! Obrigado. Tô inscrito. Tô correntinho. Hoje não. Só as latas batendo. Ah, galera. A nave vai ter que ir dois. Dois ainda, velho. Ô, meu irmão, sai desse canal. Sai do meio, sai do meio, menino. O próximo é o quê? É... O S também. Desce. Ah, então vamos matar o Alisson. O que eu tô fazendo aqui? Vamos ver se vai dar certo. É, vamos, 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 vamos. Aqui, Alisson. Ó, TJ. Pera aqui, Cle. Pera aqui, Cle. Ah, verdade. Esse caminhão, será que é forte? Ai, vai logo, vai logo. Esse caminhão, hein? Vai, 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 vai. Ele tá me explodindo. Ai, meu Deus. Como? TJ comenta suicídio. Ai. Ai, bateu, bateu naquele galãozão ali em cima ali. Não vai dar, velho? Boa, 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 boa. Eu tô pesando o carro, velho. Nossa, ele dormiu na cabeça. Pararam de jogar carro aí? Ai. Ah, mano, o carro bateu na gente, hein? A galera vai descer os canalhos. Incrível. Que canalho? Ai. Nossa, mano. Caralho. Ai. Ai, 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 ai. Ó, para-choque. Cuidado, cuidado do para-choque. Tô tentando se matar. Só chegar, só subir ali, ó. Só subir um pouquinho ali. Vai, 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 vai. Que a gente joga um carro em cima de você, hein? Ai, Cris, vamos ficar preso agora. Eu entendi o carimbado. Ó, morrer. Eu não levou uma tira ali, não? Eu tava descendo. Eu tô morrendo. He, 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 he